Meu Amor Se pudéssemos nos perder Ir à toa Com tanto ainda perder Eu e tu Lançados na aventura Enquanto o tempo dura Sempre voa, tu não vês Meu Amor Comigo vás conhecer Toda a cor O céu ao enterrecer Luminoso Para nos entusiasmar Com estrelas a traçar O mundo a teus pés Vou luchar Para o povo estourado O ar Sobre este ar Deitado Nestas galas Desmaiadas Do calor Brisas de extinguir Quando atingir Tal no pôr Deixar Deixar Ir à toa Ir à toa Com tanto ainda Para ver Eu e tu Lançados na aventura Enquanto o tempo dura Sempre voa Sempre voa, tu não vês Meu Amor Comigo vás conhecer Toda a cor O céu ao enterrecer Luminoso Luminoso Para nos entusiasmar Com estrelas a traçar O mundo a teus pés Vou luchar Por todo o estourado Voar Por todo o estourado Sobre este ar Deitado Nestas galas Desmaiadas Do calor Brisas de extinguir Quando atingir Tal no pôr Vou luchar Pelo rio do suprado Nesta cana Com histórias Do passado Como cana Temos que transform Para conseguir Logo descobrir Seja o que for Desejuego Do sobre Jorge Desejuego Fati 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 Obrigado.